Olá pessoal, chegamos a questão 9, a prova de matemática para professores do Rio e das Ostras 2019, Banca e Banco. Bom, essa questão eu falo o seguinte, considere um triângulo isósceles ABC, de modo que o lado AB seja igual ao lado AC, e BC seja igual a 16. Se a altura AH também mede 16, ele quer saber o valor do raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Bom, o que nós conhecemos aí? Bom, se esse triângulo ABC é um triângulo isósceles, é dado o problema, a AH é a altura, ela é bissetriz e ela é mediana. Porque no triângulo isósceles, a altura traçada do vértice formado pelos lados iguais, ela também é bissetriz e também é mediana. No triângulo equilátero, vale para qualquer um dos três vértices. No triângulo isósceles, só do vértice formado pelos lados comuns. Então, se aqui é mediana, essa distância BH vai valer 8 e essa distância HC vai valer 8. Ele quer o raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Olha, como isso aqui também é bissetriz, essa reta H, ela passa pelo centro. Perdão, estou falando bobagem, mas ela passa pelo centro, não é pelo fato de ser bissetriz. O raio do círculo circunscrito, o raio do círculo circunscrito, o centro, ele é determinado pelo ponto de encontro das mediatrizes. Bom, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o seguinte, se eu prolongar isso aqui, nós vamos ter um diâmetro aí, né? Esse cara é um diâmetro, até porque esse triângulo AHB, ele é congruente ao triângulo AHC. Essa hipotenusa é igual a essa, esse cateto é igual a esse, então esses dois triângulos são triângulos congruentes. Olha, essa figura é simétrica, tá? Muito bem, o que você vai fazer? Você vai ligar esse ponto aqui, ó, vou chamar de D, você vai ligar ao ponto C. Claro que não é a única maneira de fazer o problema, tá gente? Não é a única maneira. Quando eu faço isso, aqui forma-se um triângulo retorno. Forma-se um triângulo retorno. Por quê? Porque esse segmento, o P9C, arco, é um arco de 180. Isso aqui é um diâmetro. Então esse ângulo é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco. Ele vale 90 graus. Bom, você sabe que AH é 16. Então dá para você encontrar esse segmentozinho aqui, ó. Esse segmento HD, X. Por relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos olhar para o triângulo retângulo ACD, né, e vamos perceber que CH é altura relativa à hipotenusa. Então ela é média geométrica entre esses segmentos. Ou seja, o segmento AH, 16. Vezes esse segmento que é X. É igual a altura relativa à hipotenusa ao quadrado. Ou seja, é igual a 8 ao quadrado. Daí você tira que 16X é igual a 64. Logo, X é igual a 4. E aí o problema acaba. Por quê? Ele quer o raio do círculo circunscrito. O diâmetro é 16 mais o pedaço que eu acabei de encontrar, que vale 4. Então 2R é 16 mais 4. 2R é igual a 20. Portanto o raio é metade. Raio é igual a 10. Opção correta da letra C. Certo? Claro que não é a única maneira de fazer, tá gente? Existem outras maneiras de fazer o problema. Ele pedia exatamente isso, né? É, o raio do círculo circunscrito. Eu espero ter ficado clara a explicação, que vocês tenham entendido. Deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima.